Alô pessoal, tudo bem? Mais uma vez estou aqui para ensinar agora nesse tutorial como transferir um saldo de uma conta super para outra conta super. Essa conta super é uma ferramenta espetacular, sensacional e tem resolvido muito a minha vida, entendeu? Então vamos lá. Acessei aqui o site da conta super, conta virtual, vou acessar a minha conta mais uma vez. Lembrando que na conta super você pode acessar através do seu e-mail cadastrado nessa conta super ou através do seu CPF, gente. Vamos lá, continuar. Pronto pessoal, como falei antes e mostrei para vocês o saldo. Continua aqui ó, R$ 556,00. R$ 0,20 de saldo. A conta aqui ó, comprovação, José Ilson Aleixo, essa conta é minha pessoal. Então vou transferir ela para uma outra pessoa que faz parte da equipe Negócios RN, que é a nossa equipe de negócios. Então vou transferir para ele para que ele possa pagar a fatura de uma empresa, pois ele comprou uma franquia, que sim quer pagar, para sim ficar ativado no novo negócio. Vamos lá. Então vemos aqui em transferência ó, tá aqui pessoal, transferência. Ela direciona para cá, para essa outra janela. Então você vai optar para cá. Aqui tem enviar DOC TED, né? Transferência bancária. Nessa opção que eu quero, mas aqui temos transferir entre contas super. Então dá um cliquezinho aí pessoal. Então ele vem aqui ó, peça outra avazinha. transferência entre contas. Número do cartão. E eu vou transferir a partir do e-mail cadastrado na conta do cidadão. Novo parceiro do nosso negócio. Vamos ver aqui. Digitando. Pronto. Digitado o e-mail da conta super dele, né? Vamos digitar o valor dessa transferência. O valor é de 500 reais para a conta dele. Então colocamos aqui uma breve identificação no extrato. Vamos colocar aqui é, transferência de saldo. Transferência de saldo. para para Alexandre Pronto. Vamos continuar aqui em confirmar. Que ele pede a senhazinha de identificação, né? Vamos continuar ainda o vídeo. Vai continuar digitando a minha conta, a senha de transação. Digitei e confirmei. Pronto. Aí fizemos aí o... essa nova transferência. Comprovante de transferência. Identificação no extrato. Transferência site para Charles Alexandre da Costa. Transferência de saldo para Alexandre de Costa. dados da conta. José, eu sou o Aleixo, né? Sou eu. Dados da conta acreditada. A.Costa 40.com.br Pessoal. O dado de transação, né? Que foi... acabei de transferir para a conta dele, né? O valor transferido foi de 500 reais. Então, pessoal. É... desde já agradeço. Mais um vídeo tutorial. Irei fazer um terceiro fazendo pagamento da conta da Empion. Viu? Obrigado, pessoal. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri